Vou voltar aqui. Vocês já pararam pra pensar que tem gente que ganhou o CBLOL, só que ele ganhou. E não é, tipo assim, zoando. Ele ganhou o CBLOL com pessoas que, tipo assim, não tinham computador pra jogar? Aham. Quem? Tipo, as pessoas... Não, calma, Bruxer. Por que você tá assim? Calma. Hã? Calma, Bruxer. As pessoas, tipo... Que ele jogava contra... Porque antigamente, galera, pra você jogar o CBLOL, não era igual hoje, né? Que são dez times, oito times, tá ligado? Era, tipo assim, full aberto. Era full aberto. Todo mundo que jogava o campeonato ia ganhando os pontos lá e ia pro CBLOL. Então, tipo... Rolava, assim... Vou dar um exemplo hoje. Rolava Loud contra time do Nicoloff. O flex do MyLenze. É. É. É isso mesmo. Flex do MyLenze. De quem tá falando? Não, de ninguém. É, eu não tô entendendo. Eu tô falando do CBLOL. Tipo, como é que era o CBLOL? Ah, tá. Tá ligado? Aí, tipo, tinha os times que, por exemplo... 2013, né? Que foi assim... Assim, o primeiro CBLOL não tinha GH. Os caras fizeram, tipo, uma GH improvisada pro primeiro CBLOL. Mano, era assim... Um time tinha contato com os outros. O outro time que chegava na final nunca tinha se visto. Uhum. Ué, foi assim que eu servia lá comigo e com o Brucer, né, Brucinho? Falei. Foi. Os caras tudo tinham GH. Tudo tava em São Paulo. Nós tínhamos full bars, né, filho? Quando a gente foi pra uma GH, a gente não ganhava salário. E aí, o almoço a gente dependia, né? De pagarem pra gente. E final de semana eles não pagavam. Ou ganhavam campeonato pra comer. Final de semana eles não pagavam comida. Ou seja, a gente tinha que guardar a comida da semana pra comer no final de semana. Se sobrasse. Mas nunca sobrava porque o Ezinha comia tudo. Não, mas olha só. Mas olha só. É muito grande. Ó, essa parada do almoço é mentira, tá? Porque o Ezinha... Não, é verdade. Ele cobra que é o contrário. Não, o Ezinha comia... Sobrava a minha comida? O Ezinha, o Brucer, me dá aí. Não, é... Calma, não era assim, Brucer. Não, todo mundo tava comendo, né, Dudão? Todo mundo tá comendo aqui, pá. Eu, o Brucer, os antigos, pá. Ah, risadinha. Eu tô só de olho, ó. Tô comendo o meu, tô de olho do quê? Ô, Brucer, vai comer mais? Ele, não, eu tô ficando cheio. Vai comer mais, não? Dá-lhe. Não comer mais, não? Tá ligado? Tá sempre de olho, pô. Aí você vai perguntando, né? Vai comer mais, mano? Agora não. Agora não, né? Mano, mano. Mas, ô, a gente não ganhar nenhum salário foi... Era bizarro, mano. Eu não sei como que eu sobrevivia. A gente sobrevivia com o dinheiro de alojob que a gente tinha feito, né? Ô, Evita, dog. Não pode falar dessas coisas. Não, mas já passou. 2013, isso aí. Isso aí é passado. Evita. Vai tomar uma bando competiga, dog. Evita. É, 2013. Isso aí é crime, mano. Pior que tem país que isso chega a ser, tipo, não crime, mas é, tipo, uma... Qual que é o nome? Eu já me converti, Dudão, na moral. Já. Eu já me converti. Uma infração, é isso? É uma infração. Infração leve ou médio ou grave? Não, tem que fazer trabalho comunitário, comunitativo, comunicação. Então, é. Foi no job? É mesmo? Uhum. Na China é. Quem falou isso? Na China é. Mano, que fique é essa que você tá criando, mano? Ô, mas agora voltando. Esse bagulho do Ezinha de querer comer a comida dos outros assim, eu acho que isso é... Tem um tipo de pessoa que faz isso, que é o gordinho safado. Um outro cara que era assim é o Lonelli. Mano, teve uma vez que eu não tinha almoçado. Que eu não tinha almoçado porque eu tive alguma tarefa pra fazer. E aí eu cheguei atrasado, tipo assim, atrasado não, né? Não cheguei no almoço lá na GH da Kabum. Aí eu pedi três empadas, mano. Três empadas desse tamanho, tá ligado? Mano, juro por Deus. Quando eu peguei, quando eu abri, eu fui pegar a primeira. Ele falou assim, jurou por Deus. Não é fique. Ele fez assim, ó. Que não é impedião? Não deu tempo. É, mas ele pelo menos perguntou, né, Dudão? Não deu tempo. Educado, educado. Não deu tempo. Mano, juro. Juro por Deus. O take dele já foi assim. Terro. Se você tivesse a mesma reação dele, você ia falar no ou yes. Mas aí você ficou olhando. Mano, eu juro por Deus. Juro por Deus. Tipo, tudo que é... Mano, sério. Ele fez assim, ó. Que é a empada. E, mano, comeu de uma vez só, de uma mordida só. Eu não tive reação, mano. E na empada? Não, era uma empada grande, mano. Tipo, uma empada normal. Uma empada boa, né? Uma empada normal, mano. Olha o draft na telinha, galera. Vocês estão ficando falando algo. Aí ele passou um draft. Eu gostei do draft da IG, mano. Eu gostei do draft da IG, mano. Nossa, o Revent está de pior agora. Mas eu acho que ele vai passear em cima do Raul, irmão. Ele ganhou muita confiança. Do jogo passado. O Insanity de Kaysa, tá, guys? E ele é bom, hein, mano. Mas o Pioli é melhor, não? Não. Caralho, o Pioli jogou três jogos, mano. Já de Kaysa. Eu vou... Diari, Diari. Diari, é, Diari. Eu vou assistir um pouquinho, galera. Eu acho que esse jogo é over, mano. Isso que eu falo. Over de kill? Over de tudo. Tempo, Drake e tal. Tá pegando, então, isso. É mesmo? Eu já tô, né? Eu já tô em under. Eu peguei over de baron e over de kill. Então, eu tô triste porque eu acho que vai ser under. Ou, acho que vai ser over. Não. Eu tô no under, galera. Eu estou no under. As estatísticas, tá quatro jogos under. Zero over. Mas, pelo draft, tá tendencioso a ser over. É draft de over, né? Exatamente. Mas é que fiora e coisa não muda nada, top, né? Não tem kill, top. Fiora e orne. Eu tô em under de torre, Drake e... Tempo, Dudão. Não? Não tem kill, mas tem plate. É, mas plate não conta, né? Não tem over gold. Não tem. Podia ter, né? Eu ia pegar Draven, TEF, GP. Ou, já vem. Quando doer, enquanto esse early game aí. Me avisem se o Joropi não se dá, hein? Tá. Eu peguei esse over de... Over de kill também, o Brucinho. Daí, me dá licença. Eu vou cagar. Ai, ai. Eu nunca sei se é a Jimmy falando ou se é o áudio. Mano, eu não vou pegar em over de kill não, mano. É fiora, mano. Pegou quanto, Jimmy Law? Jimmy Law? Jimmy Law tá... 2.10, Brucinho. 2.10. 2.10? Como é que tem... Tá bêbada essa, mano. Ela tá bêbada igual a Dudão, mano. É isso. Tá bêbada. É que você perdeu, Eza. Você perdeu. Toma na boca, Mariana. O que é isso? Toma. Eu ouvi aquela boca aí, mano. Matou, matou, matou. Eita. Que vazio. Eita, Mariana. Eita. Tá de vazio. Ai, mano, é que o Eza não tava aqui, pô. O que que tá rolando? É que ela e o Dudão estavam bêbados. Não, não. O Brucer falou assim pra gente. Peguei o over de kill. A gente perguntou quanto. Ai, ele falou 2.10. Ah, pera. Que era... E pior, é. E pior. Ele não parou aí. Ele falou 2.10. Ele falou, não, não. Não pega. Tá baixo. Como assim? Ele não tá mais 2.10. Mano, tá vendo? Tô falando. Tá bêbado. 100%. Se diverte ela há pouco. E? Olha o Shaden. Ai, mano. E foi isso. Pô, eu gostei mais da comp da EG, mano. Só que... Pegando, então, EG. Essa... Essa Fiora aí não me convence muito, mano. Eu gosto da Fiora. O 4x4 eles ganham, né? Eles ganham no 4x4? A gente não tem muito mais... Sem o Warn juntar, eu acho que ganha, pô. Não? Zaya Rakan com o Sejuani Ari? Não acha que ganha no 4x4? Quantas coisas ele quer? Olha o crime. Eita. É, mano. Eu sou cringe, já. Pode? Se o Warn sair uma vez da lane, a Fiora leva tudo, mano. Fazer o Carreta Furacão. Hum, ele vai perder Grompa, hein, mano? Tá vazando tudo, Brucer. Tá vazando tudo. Eu ouvi o Você Quer Linguicinha? É. É. Tu quer, Brucer? Linguicinha? Eita, roubou. Tu quer? Roubou e foi embora. Ai, ai. Mestre. Mestre. Vai falando, vai falando. Tu quer Linguicinha, dog? Perguntaram pra tu. Eu não. Tu não quer Linguicinha? Messi. Pô, mas linguiça é bom demais, mano. Olha o porra tu. Eu odeio, mano. Sério, não? Eu não odeio, mas eu já falei. No churrasco você não come linguiça? Como? Mas, tipo assim... Tá ligado? Pô, tem carne, mano. Como a Linguicinha cai dentro, dog? A Linguicinha... Ó, Linguiça, pão de alho, coraçãozinho e cerveja é a entrada do churrasco, né? Aí queijinho, mano. Queijinho. Queijinho de quê? Queijinho é bom demais. É, tipo assim, queijo? Queijo de queijo? E não, queijo de... Com melzinho, né? Com melzinho. Mas aquele melzinho... Aquele melzinho? Da abelha normal ou da abelha bagomelo? Não, do bago, do bago. Normal, normal, normal. Que é a abelha macho, né? É, essa é a da abelha normal. A abelha de bagomelo. O chat não conhece o meta do queijinho com mel. É, queijinho da abelha do bagomelo. Pior que eu não gostava, mano. É, convenci, né? Convenci. Quem me fez gostar foi o baiano, mano. Eita, o baiano que te deu mel de bagomelo? Não, mel... É, queijo com mel. É, rapazão. Não, eita. Ixi. Ele gosta. O... O Eza faz os áudios... Manuais, né? Ele gosta. Tem eu, ele gosta aqui, tem? Tem. Tem o cavalo. Ele gosta. Ele gosta. Melzinho de bagomelo, guys. Pô, mas esse meta é cheatado, tá, guys? Experimenta. Sério mesmo. O de bagomelo? Não, de mel normal, porra. Ficou posto, né, mano? Calma, legal, mano. É só uma opção de mel, mano. Eu posso falar mais, velho. Eita, 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 eita. Lá ele mil vezes. Dança, gatinho. Vamos brigando, vamos ter no kill. Vamos ter no kill. Mas é só isso que abriu o 6x? Opa, piolho no de play. Piolho don't stop. Ih, é bagunça, hein? Muita kill, muita kill, muita kill. Nossa. Matando, vai lá. Aí, Dudão, falei que o 4x4 a gente ganha? Beleza. A gente pagou, mano. O que é isso? Tipo, o kill. Ah, não mata, né, mano? Ah, não mata, não. O que é que eu saio, galera? Eu falei, mano. Se botar pra fora... Eita. Não, tô falando, pô, outra coisa. E se a gente quer pedir 12,5 positivo, não tem qual? Não, né? Nossa, não pego, não. Aqui, Papo Reto, acho que foi, galera. Acho que só passeio, Bruce. O Shaden voltou, tá, galera? Ele achou o boneco dele. Sejuani? Tem segredo, né, Sejuani? There is no secret. Ó, a gente não tem trem no sexta-feira? Amanhã, no caso, tem, né? Não, amanhã, não. Só vou ter que... Vou marcar só semana que vem, mano. Não, mas a gente... A gente vai treinar, tá ligado, amanhã. Ah, com o Goku? Com comida e reserva, aham. Ah, vai treinando, então. Eu desejo toda a sorte pra ele. Você lembra aquele duo da Rensga, Goku e Minerva? Não, não. Não é Goku, não. Nossa senhora. Deixa pra lá, Dudão, deixa pra mim. Não é Goku, não. Não é Goku, não, guys. O Goku, ele é... Ele é... Vai ser o Takesh, pô. Ah... Que W, que W. Eu acho, sem sacanagem, eu acho que se a gente jogar com o Takesh, o Bruce bate em todos os nossos. Não, a gente já jogou uma vez que eu tava viajando. Ele completou, é verdade, ele completou um jogo. Completou, foi bem... Ele não só completou um jogo, ele inclusive tava ajudando o outro time. É, ele tava, ele tava, ele tava. Você bota a ver que ele ajudou o outro time? Mas em game, né? Nossa, que isso é crime. No draft. Ele ajudou o outro time no draft. Fiquei que era em game. Ah, é, tu no Verticul também, 5 de 26. Pô, esse 8x aí não pega, família. Pega. Pô, aquele matchup contra o loud foi mó legal, né, mano? Jogava. Eu odeio o Takesh, eu amo o Takesh. Tá doido? Foi mó legal o contra o loud, mano. Eu gosto dele pra caralho. E é mesmo, sem mesmo. É só um meme mesmo da minha live de que eu falo que a gameplay dele é cansada. Mas eu gosto muito dele. Pô, eu acho que o Takesh é tipo... Não tem como você não gostar dele. É, eu acho que eles são... Ele é muito da hora, tá ligado? Eu acho que não tem ninguém do cenário competitivo que não goste do Takesh, tá ligado? Ele é muito legal. Vai, piolinho! Vai, piolinho! Vai, sol... Que? Isso, piolho! Ai! Pegou longe esse quezinho, hein? Tá, mano? Pegou doído também, né? É, tipo o Mikão, exatamente. Tipo o Mikão. Ó o Superchat, Ezinha. Tu que vai responder esse Superchat aí. Pro meu TCC, qual o melhor top laner da história? Cara, eu acho que, tipo assim, tem duas visões, né? Muitos mais antigos vão falar Milo. Não, mas ele é do mundo, né? Ah, do mundo? Não, é do CBLOL, é do CBLOL. É do CBLOL, pô. É, do CBLOL. Muitos vão falar Milo, mas tem o Hobbes também, tá ligado? Ó, sabe muito. Dito isso, quem? Dito isso, quem? Milo, Milo. Tá no Ilha das Lendas, é Milo. Milo, Milo, Milo. Eu quero saber... Takesh top joga basquetebol? Ah, mano. Meu Deus. Tem Brucer top também, tá? Tem. Alto fio, né? Uhum. Eu joguei com o Brucer top, mano. Era você top? Eu já joguei todas as roles no CBLOL. Top, Jungle, AD, Midi e Sup. Meu Deus do céu. Quem é que deixou isso? E bom assim, Brucer? Ganhei todos. Ganhei todos. Tu já ganhei todas as Lanes? É que era aquele meta da CNB Outfield, né, mano? Não, é que ganhou em todas as Lanes. Eu ganhei no top de Lulu contra o Tai de Urgot. Na Jungle, eu joguei de Kail Jungle. Ganhei do... Da CNB. Não, da... IDL. IDL, não. IDM. Quem que era o Jungle? Carioca? Eu acho que era o Carioca. É, acho que era o Kaká. É, IDM era o Kaká. Era o N Disney Land, o Damage de Kaká. É, Sup, AD, eu joguei de... Olho piolho, mano. Olho piolho, eu acho. O Overdigal tava muito ruim, mano. A CSM não vai matar mais ninguém. Eles não matam mais nenhum. Galera. E eu falei, mano. Se brincar com esses caras, deixar gostar do game... Muita kill! Vai pegando, kill! Ah, não! Não tem problema, Brucer. Mata, 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 mata! Ah, ninguém mata! Ninguém mata, pô, da CSM. CSM não mata ninguém. Meu underzinho respira aqui, hein? Quem tá no under? Estatísticas? Calzinha, duezinha? Every game, every game? Sabe muito, sabe muito, sabe muito. Who takes the under? I am. I am not. Vai, vai morrendo, vai morrendo. Mata mais, mata mais. Vai matando. Passeio. 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 P-E-E-G-3-A-U. Mano, eu quero saber se esse patch é o 14 ou não, mano. Eu acho que é o 13.14. É o 14, é o 14. Vim aqui. O que mudou do 14, mano? Ah, foi o 14.14. Ah, foi o 14 no Gale Force. No Ghost. É, o over de que o foi, Samir? Hum. E foi o quê, cara? Eu não acredito. O Haunter tá jogando só com... Meio que tanque, né? E jogou de Rumble também. Ele jogou de Rumble, é. Foi Orny, Rumble Orny? É isso? É. Rumble, é Orny, Rumble Orny. Tá sem confiança. Peguei Under de Torre no próximo vídeo. Aí, antes de draft? Under de Torre, cara. Nossa, 1.6. Você pegou? Mas... Ah, tá. F5. Tá sem confiança. Tá sem confiança. Tu fez dupla ou tu pegou sozinho? Não tem confiança dupla, não tem confiança dupla. De Under de Tempo com Under de Torre? Não tá. Tá no beta, pô. Sei. Não dá. Peguei Under de Torre no próximo jogo já, tá, gás? Mapa 4. Map 4. Under Tower. Agora que eu vi, né, mano? Under Tower? A gente não falou sobre isso, mano. A Static tomou muito nerf, velho. Mais? É, nesse patch aí ela tomou nerf, velho. E a Kaisa fez, né? É. Esse é o patch da Kaisa. Olha, mano. A TSM, velho. Vai morrendo, minha família. Ih. Vambora. Não, não, galera. Under de 26. Under de 26. Tomou mais nerf, galera. Tomou mais nerf, tá ligado? Mais ainda? É. Lembra que ela não matava os magos? Teve esse patch que ela não matava mais os magos. Aí agora ela tomou mais ainda. Agora não mata mesmo, então. Mas é 13.14 o Golf. Patch aí da LCS. Não é 13.13, não. É, 14. Tá falando que era 14 aqui no... Não, é 14, é 14. Esse patch é 14. É, tá falando que é 14 ali no Big E-Ban, tá ligado? Opa! Mata, 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 mata. Isso, vai matando. Pelo amor de Deus. Tá matando todo mundo. O Overvive, 12 de 26. Não vive, né? Ai, mano, aqui... E já foi. É. Gabiro, passeio. E o Overvive, 12 de 36. Tá suave, Lara. Tá suave ainda. Posso soltar uma musiquinha pra comemorar, galera? Solta. Uuuuuh! 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 Iiiiihihi! Tava com saudades da minha música, mano. Mano, vocês sabiam que o Blue... O Buffy do Blue e do Red mudou? Mudou? Qual que... O que que mudou? Lê pra gente. Que doideira, mano. Tipo, o Red agora... Dá menos slow... Dos leves iniciais. E acho que tá dando menos dano, se pá. Também. E o Blue agora dá, tipo assim... Dá menos CDR nos leves iniciais, mas depois dá mais. Tipo, ele dava 10 de CDR. Agora dá 5, 10, 15 e 20. Tem duas pinks? Tinha, tinha duas pinks. Ali, ó. Tinha, tinha. Ele tirou. Tinha duas pinks. Agora tem de novo. Tá em choque! Tem duas pinks no mesmo lugar! Tão em... Ô, Bruce, cadê a sua flauta? Tá aqui, mas ela quebrou, mano. Ela tá com o som zoado. Olha o Daniel aí, ó. Agora é o momento da música do Naruto, Bruce. Mas ele tava zoado, Bruce. Quando você quebrou... Você tocou tava de boa, pô? Não, é que você... É que parece... É que eu toco meio desafinado, mas ela tá mais afinada. Totalmente... Toqueiro! Toca, toca, Bruce, toca. Mas por que ela tá tocando isso e se bateu as suas olhos? Toca Titanic. Mas Titanic também é tristeza. Não é. Titanic é clássico, pô. O que é da porra? Meu cérebro, mano. O cara aqui não tá saindo. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim não, porque você não sabe tocar, Bruce. O cara lá no chat, oé, Bruce, tá melhor assim do que com ela inteira. O sol tá bom, o sol tá bom, pô. Ah, ela tá quebrada, mano. Ela tá ruim. Mano, mas isso aí é Zelda. Isso aí não é Titanic não, não é? Ih, cara. Eu vou ter que comprar a outra, cara. Bom, só eu que acho que essa EG aí não passa de 26. 13 de 27. Nenhum time bom? Não passa. Ah, não passa, hein, mano. Mas o foda é que a gente falou isso da GG, mano. E a GG foi ganhando de um, ganhando de outro, ganhando de outro, ganhando de outro, ganhando de outro. Chegou na final. That's true, boys. Tá ligado? Presente. Então, não vamos, não vamos, né, falar que não vai, porque pode ser que vá. E se não for? E se não for presente, sabe muito. Entendeu? Pô, mano, muito triste minha flauta estragar, velho. Tá de boa, tá de boa. Acho que é um sinal, mano. A Mariana tá soltando fogo de artifício, não sei porquê. É. Caralho, você queria optar, mano. Dois reais, é, sim. Dois reais. Deixar alto. Flauta profissional. Mata o Forgiven. Mata o Weyla. Beleza, vai recuando, minha família. Ó o Telepe, Telepe. Pô, dá pra matar a Fiora, hein, mano? Dá pra matar. Vai tartar pro Gaveia. Matou pra caralho, porra. Caralho, cara, que tá jogando, mano. Beleza, vai jogando, vai jogando. E ai, case de 26. Drake, 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 Drake. Drake, 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 Drake. Não sou o Aralton hoje. Eu não sei, eu tô no Under, jogou o Dog. Vai ficar jogando conta? De Kill. Mas eu tô no Over de Kill. E o chat também tá, hein. O chat tá todo no... No Over. Over de Kill, Dog. Não, mas isso aí não foi calminha, né? Ué. Mas o que eu tenho a ver com isso? É, não. E aí não, mano. Ah. 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 Ah, Arthur, deixa eu cair. Mano, meu ouvido. Por quê? Como assim? Nem foi alto. Caralho, mas... Não sei. Atingiu uma parte do meu cérebro. Que isso, cara? Isso, calma. Acho que desativou o meu TDAH, mano. Caralho, eu te fiz um favor, Dog. Ele ganhou o Free Game, ele morreu. Oh, oh. Muita Kill, muita Kill, muita Kill. É tudo um monte, cara. 17 de 26. Undercill também? Não. Tô em Under Drake. Ai, velho. Vamos levar essa torre. Ah, torre não. Não leva a torre, não. Não leva a torre, não. Torre não, Bruce. Torre não. Torre não. Proezinha não. Torre não, torre não. O piolho limpo, o piolho limpo. Nossa, mano. E levou. Ah. Piolho? Nossa. Piolho? Só no seu flash, piolho. Matou ele, matou ele. Beleza, mata o piolho, mata o piolho. Beleza. Arrepende. Nussa. Tá bom, eu aceito ele não morrer, vai. Eu aceito, eu aceito. Brucer, 19, 19, 26. 19, 19, vamos. É quanto? 26, né? 26, 26. O jogo não azedou, não? O que é isso? 5k de gold ainda. É, ainda tá a mesma coisa. Trazinha. Mas é o Orne, o Orne tá 14 e a Fiora tá 13. Eu acho que se o Orne pegar 16, assim, e a Jinks uns 14, eu acho que tem jogo. Mas por enquanto tá muito difícil ainda. Chora não, Azinha. Calma, dog. O piolho vai fazer uma brincadeira ainda. O jogo tava 10x1, mano. Caralho, você tá muito forte aí, mano. Quem tá forte? Caixa? O Raul, você tá com muito good, mano. Não dá nada, é o Orne. E aqui? Quanto tá a odd, guys, nesse jogo? Eu já tinha fechado. 3xSM? 4. Eu acho que eu não pego, não. Eu também não pego, não. Ainda acho que... Olha o Jujô! Nossa, ele tá muito puto! Ele, como que vocês tão... Mano... Fala isso. Fala pra nós em inglês como que ele falou ali, Odudão. Guys... Why you guys can't play this game? Oh my God. How the fuck não é melhor? How the fuck? How the fuck? É. Que o I é muito bonzinho. Como é foda? Como é foda. Tô nervoso meus anders agora, guys. Vai ficando nervoso, paisão. O I é mineiro. Oh! Se a TSM ganhar esse jogo aqui, guys... É 3x1 do TSM. Caralho! Se a LG não ganhar esse jogo, eu não ganho mais nenhum, velho. Será que eu pego o TSM, velho? Não, eu não acho que não. Eu acho que eles ainda perdem, mano. É, eu também acho que eles perdem. Tartaruga véia não é tão bom assim, não. Se fosse um... Um Berserker aqui, eu pegava. O Raul, você tá 15, mano. A Fiora, eu acho que não vai fazer muita coisa nesse jogo, não, velho. A Fiora tá level atrás, mano. O Raul, você tá muito forte, mano. Tem mais PS. Muito mais gold. Ganca mais. É mais bonito. É, não. Aqui eu acho que a... A LG só ganha, mano. Pra fazer Drake, fazer Baron, esses bagulhos. O 4v4 é deles, né? Só que, tipo, eu acho que o Warne, ele já não morre pra Fiora na side, tá ligado? Ou morre? Não é nada, né? Não, mas é aquilo. Ele vai ter que sair da side, porque a Fiora vai tá lá. Ele sair na Fiora level, eu acho. Bom, mas eu vou falar um negócio pra vocês. A Kaisa e o Warne matam a Fiora na side. Mata mesmo. Uh, é verdade. E a Kaisa tem TP, né? Pra voltar depois. É. Só que ela tá fraquinha, né, mano? Tem dois itens. Nossa, ela tá toda cagada. Tipo, ela não é que ela tá muito fraca. É que o Jojo Pinho tá muito forte, né, mano? Vamos soltar, vamos soltar o áudiozinho aqui. Mata o crime, mata o crime. Não pode ser GG, não pode ser GG. Mata, mata o crime, mata o crime, mata o crime. O Xene tá legal, mano, com esse One aí, velho. Mata o crime. Não pode ser GG, não pode ser GG. Mata um. Não pode ser GG, não pode ser GG. Ah, errou, mano. Vai saindo. Vai saindo. Vai saindo. Se esse charme pega, era GG, mano, eu acho. Vai, GG. Oh, meu Deus. 21 de 26. 5 kills. Falta 5 de Milão. Falta 5, falta 5. Mas você é 25,5 ou 26,5? 26,5. É, então é 6. Eu fui guloso, mano, eu fui guloso. Foi o 2,10. Foi o 2,10, foi o 2,10. Mas tá quanto, Bruxia? 2,10. Não, handicap, 2,10. Não pega agora, não, porque tá 2,10. Pinta abaixo, tá abaixo, não tá 2,10. Você pegou quanto, Bruxia? 2,10. Tá abaixo agora. Tá quanto? 2,10. Sabe muito, por exemplo. I'm nervous, guys. Por quê? Is a carry? Porque eu estou no under, Bruxia. Tem 4 minutos pra terminar esse jogo. Você tá me entendendo? Tem 4 minutos pra entender. Tá, eu aceito fazer esse barão aí da GG, da EG. Tá, eu também. 5,0. 5,0. Ah, não. 5,1, por favor. Ah, 5,1. 5,1. Vai 5 pra um lado e um pro outro. 5,2. Vamos fazer esse barão. Pra sobrar. E aí o over de barão bate legal. O over de barão bate legal. É o quê? 2 levels atrás, o AD, mano. Tá muito ruim. A taruga véia, né? É. E ela fez uma runã, cara. Runã é muito... É que mudou, né? Se pá mudou. Não tem um bagulho que mudou? É, eu não sei. Ele fez perder o jogo passado. Ele nem sabe o que ele tá fazendo. Ele só tá fazendo. Festa aí, Bruce. Não. Não foi aí que alguém conversou? Não. Tá bebendo, então. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Fazer o barão, minha família? Pra bater o verzinho de barão? Over de barão? Aham, aham. Eu falei. Você falou over? Cara, eu achei que era under. Não, não. Under não. O under tá pagando 1.6, pô. Eu quero o GG no mid, Bruce. Tá me entendendo? Eu quero under 30 minutos. 5 a 2, 5 a 2. Eu tô entendendo. Você tá a taezinha? Não, não. Eu só aposto no máximo 200 reais. Eu tô no under de Drake também. Vamos fazer o barão. Vamos fazer o barão. Vamos fazer o barão. Você tá... Beleza. Não, não tô todo. Beleza. Tô só. O Vigivar bateu. Uhul! Vamos lutar, galera. Onda GG. Por favor. Ezinha, essa luta é do under 30 pra tu. Toma, Rautzer. Ah, o Rautzer já morreu, mano. Morre todos, morre todos, morre todos. Já ficou muito aqui. Morre bug, morre todo mundo. Vai morrer, né? Muita kill. Dos kills. Vai, morre. Morre também, Rautzer. Cansado. Morre a tartaruga véia. Tartaruga véia. 26, mais uma kill. Por favor. Mais uma kill. Mata caixa, mata caixa. Mais uma kill. É, rola no chicas. Fala no chicas. Por favor, por favor. Mais uma kill e GG, anos 30. É, GG, poezinha, GG, poezinha. GG, gás. Vamos, vamos torcer. É GG. Over de kill. GG, doezinha. Over de battle. Todo mundo tá feliz. Vai. Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá feliz? Uma kill, uma kill, uma kill. Uma kill, uma kill. Dá pra ser. Mata, 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 insanity. É só matar o insanity. É só matar o insanity. Ele foi chozinho. Meu Deus. Eu não vou correr. É GG, é GG. Galera, não tem wave. Meu Deus. Eu tenho wave. Meu Deus, não volta, não. Não volta, galera. Não vai voltar, não vai voltar, não vai voltar. Mata, mata crime, mata crime. Uhul. Over de 26, quem pegou, fala. Não, caralho. Não volta, não volta, não volta. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Bateu, 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 bateu. Bateu, Nexus, Nexus, Nexus. Nexus. Bateu, porra. Bateu, Ezinha, caralho. Calma aí, calma aí. Ó, Brasileiro. Beleza? Uhul, bateu, bateu, bateu. Ai, meu Deus do céu. Bateu, 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 bateu. Piolho, seu filho na puta. O cara parou de bater, o cara parou de bater. Aqui bateu tudinho, mano. Estudado, estudado. Quem pegou os Anders? Tudo de nível. Eu já vou postar. Eu já vou postar. Quem pegou os Anders? Quem pegou os Anders? Ander Torre, Drake, Tempo. Estudado, estudado. Todos os jogos é estudado. Ó o Baron que não. Não, mas eu não falei Baron? Presente. Em nenhum momento eu falei Baron. Gift, 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 Gift. E eu peguei o Vend Baron e bateu. Presente, mano. Que legal. Eu vou postar. Vídeo das lendas. Que very long.